Agosto é marcado como o mês da pessoa com deficiência e incentiva a sociedade a refletir sobre a inclusão. Em Palmeiras das Missões, um projeto de extensão da UFSM chamado T-Amigos tem promovido o diálogo sobre o autismo desde 2016. Coordeno atualmente o projeto de extensão, o T-Amigos, que tem como atuação, então, nesse período remoto, realizar atividades de rodas de conversa e ações educativas via redes sociais, com o intuito de que a gente possa discutir mais sobre as questões das deficiências e toda essa rede de apoio que as pessoas com deficiência precisam. As rodas de conversa já chegaram a mais de 15 estados brasileiros, com mais de 250 pessoas inscritas, então, é um número bem expressivo. Ele contempla profissionais de saúde, profissionais de educação, familiares, as pessoas com deficiência e muitos acadêmicos de vários cursos. A multidisciplinaridade está presente nas rodas de conversa, tanto na questão acadêmica quanto profissional. Com as rodas de conversa, o projeto promove o compartilhamento de informações e experiências sobre o tema entre a sociedade, profissionais e familiares envolvidos. Ele atua na comunidade na difusão de informações sobre o transtorno espectro autista e demais deficiências, através das plataformas online com as nossas rodas de conversa mensalmente, para possibilitar conhecimento, reflexões e troca de experiências. Eu, como mãe e um menino que está dentro do espectro autista, me sinto, assim, lisonjeada de conseguir ter acesso a essa informação, que é de muita qualidade e muito legal. O projeto realmente anda mudando a minha vida, a forma como eu olho para o autismo e como a informação vem chegando a mim de forma tão clara e objetiva. O projeto vai além da UFSM e realiza diversas parcerias com a APAI de Palmeiras das Missões e a 15ª Coordenadoria Regional de Saúde. Nós temos esse projeto para ajudar e auxiliar a dar o maior suporte também na instituição, bem como também nos atendimentos à pessoa com deficiência da qual a APAI atende. De 21 a 28 de agosto, é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E para marcar o debate sobre a inclusão, o projeto realiza desde o início do mês o ciclo de palestras alusivo ao mês da pessoa com deficiência. Para conferir essas e outras atividades, acompanhe o projeto nas redes sociais.